Falar através das mãos. Cada gesto e expressão faz toda a diferença para se comunicar. A língua brasileira de sinais é um instrumento de ensino, aprendizagem e descobertas para o surdo. A inclusão é um caminho a ser percorrido e nessa trajetória vários agentes são transformadores. Um deles é o intérprete e tradutor. Amélia, por exemplo, trabalha há 16 anos nas salas de aula, auxiliando na comunicação entre surdos e ouvintes. Tem o profissional intérprete bilingüe, que seria o intérprete educacional dentro da sala de aula. Porque a gente tem que estar, a gente interpreta todas as matérias que os professores, as disciplinas que os professores dão, tentando sanar todas as dificuldades desse aluno surdo. Segundo dados do IBGE, no Brasil cerca de 6 milhões de pessoas possuem deficiência auditiva e metade deste número são crianças e jovens de até 19 anos. Aqui na região oeste do estado, a Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Voz do Iguaçu realiza um trabalho de desenvolvimento e capacitação. Essa interação é diária de duas culturas, a do ouvinte e do surdo. A gente está em constante aprendizagem, tanto nós como as crianças. Mas quando esse surdo chega na escola sem língua de sinais, a escola sempre procura, está oferecendo o professor surdo para estar com ele, para que ele aprenda a sua língua entre eles mesmo, dentro da sua comunidade. A APASF atua em três unidades, com centro de atividades integradas, núcleo de orientação profissional e com a escola Lucas Silveira. Muitos depoimentos das mães, mães até que foram resistentes de matricular o filho surdo aqui, e agora elas falam, nossa, por que ele não veio antes, como que isso está fazendo bem, como se desenvolveu, como está aprendendo. Então a gente tem esses depoimentos quase todo dia dos pais. Durante mais de um século, a língua de sinais foi rejeitada e substituída pelo oralismo, técnica onde o surdo faz a leitura labial e interpreta o que é dito pelo ouvinte. Somente a partir de 1993, começava a ser debatido o projeto de lei que regulamentou nacionalmente a Libras como segunda língua oficial do país. Juliana foi alfabetizada sem intérprete e passou por uma educação oralizada. Somente quando iniciou na faculdade de letras, ela pôde se aprofundar no estudo de Libras. E ela sempre lutando, lutando, lutando para mostrar que ela era capaz, que ela era uma pessoa igual aos ouvintes, que ela via, ela apenas não ouvia. E ela provou que ela podia ser uma profissional, ela mostrava que ela podia fazer tudo, que ela ia sozinha nas lojas, e que o surdo consegue tudo. As pessoas ficam pensando, ai coitado, e o surdo sofre muito com isso. Juliana teve o apoio da família desde cedo. Ele foi aluno da APASF e hoje dá aulas na associação. É formado em psicologia e atualmente cursa letras. Uma prova de que a surdez não é uma limitação. Dentro de uma escola de ouvintes, ele sofria muito, porque era muito difícil. O professor falava muito rápido, os amigos às vezes tentavam ter contato com ele, às vezes não, ele se sentia muito angustiado, ele se sentia sozinho no mundo. E daí ele falava para a família que ele queria aprender sinais, ele sabia que tinha a aprovação da língua de sinais, ele fez a primeira quarta no Colibri, e aí os pais acabaram aceitando para matricular ele aqui no Mitre, na época, na quinta série. Já tinha intérprete, tinha um grupo de surdos, ele tinha todo um contato, uma experiência muito boa, muito favorável para ele. Era um pouco ruim, porque às vezes o professor esquecia que tinha um grupo de surdos na sala de aula, e às vezes o intérprete tinha que fazer tudo, e sofria também por isso. Às vezes o professor passava o conteúdo muito rápido. Aí foi, ele conseguiu terminar, ele conseguiu fazer a faculdade de psicologia, ele já se formou, e agora ele está fazendo a segunda faculdade, que é Letras Livres em Joinville, em Santa Catarina, que é uma universidade federal. Foz do Iguaçu foi a primeira cidade do Paraná a regulamentar o uso da língua de sinais, em 1996. De lá para cá, a identidade da comunidade surda se fortaleceu, embora ainda hoje a principal barreira enfrentada por eles continue sendo a falta de informação e o preconceito. A invisibilidade social continua sendo o problema de quem convive com a surdez. Na maioria das vezes, o que torna a inclusão difícil é a falta de assistência. Mas histórias de vida, como a do Giliar e a da Juliana, provam que a força de vontade é o que faz a diferença. Porque ainda as pessoas veem o surdo como deficiente, né? E na verdade não, ele é uma pessoa diferente que se comunica de uma forma diferente, né? E na verdade não, ele é uma pessoa diferente, né? I've been trying to do it right I've been living a lonely life I've been sleeping here instead I've been sleeping in my bed Sleeping in my bed Hey! Stop! Amém.